Amassou, inclusive, falando no Caetano. Ele mandou um parabéns para o aniversariante do dia. Que olha aqui, já está aqui. Amo como amo o mundo. O nosso mundo real e único. Com a complicada verdade das pessoas. Tudo está na dicção límpida de Chico. Quando o mundo se apaixonar totalmente pelo que ele faz, terá finalmente visto o Brasil. Feliz aniversário, Chico Buar. Ah, parabéns. Um beijo para toda a galera. De verdade. Grande mestre. Grande mestre. Agora bora para a próxima. Para ver qual é. Sou eu, no caso. Nossa, é digníssima. Agora é Grover. É, mas eu continuo com a... Ah, eu acho que eu vou trocar, porque tem uma aqui. Vermelhinha. Que já faz o... Vermelho. Só que ela é cachia... Ela é meio vintage. Ela parece ser meio vintage. Ela é de plástico. Ela é... Calma aí. Deixa eu colocar a produção um minuto. É mais tempo eu colocando essa peruca do que fazendo tudo. Ah, meu Deus. Eu não sei colocar. Enfim. Vai assim. Foi, foi. Eu acho que eu tô... Pode soltar. Tô a cara da minha mãe. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, extra. Não fique de fora dessa. Não tá seu indenso. Pra me ver fazendo merda. Extra, extra. Logo, logo show. Essa. Melhor do que a subida. Só mesmo assistir a queda. Na 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 Du-du-du-du Com meu poder derrubei um por um Vivei fazendo de tudo pra te atingir Elisagem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Daqui do palco não tô te escutando Cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas gosta muito mais de me ver sangrando A cara puta cê viu Ó, olha gente, assim Muito obrigado Mas eu achei que eu fiquei a cara Da minha mãe nos anos 90 quando ela era Fã da Shirley Carvalhais Ela gostava de ficar imitando a Shirley Aí ela tava assim mesmo Ó, aí dona Bianca Pega essa peça Tem muita drag que fica a cara da mãe Quando bota a peruca Bora pra nossa última apresentação Grande apresentação Quem será que é? Quem será? Esse homem que lota os lugares O meu namorado Mentira gente Mas se ele quiser Vai saber né Se ele quiser você tá aí ué É E eu adorei essa surpresa do Multishow Esse aqui é o óculos de Jão E o Jão tem óculos Vem cá minha loura Vem cá minha loura A mãozinha lá em cima Vem Multishow Conhecia todos os teus jeitos de trapaça E feliz mentira Galera